Ainda não sei por que comigo Eu penso em brigar Eu penso em te esquecer Muitas vezes me queixam por pensar em você O jeito que eu amo O que me fez sofrer Se eu me entreguei por quê Porque eu sabia o que queria Ela passava todos os dias da minha vida Na companhia de quem sabia Todos os planos que eu tinha Porque eu sabia o que queria Ela passava todos os dias da minha vida Na companhia de quem sabia Todos os planos que eu tinha O tempo vai passar Você vai se arrepender E vai me procurar Mas eu não vou ceder E tudo que sofri Que não sofra igual Porque as filosórias não foram mal Porque eu sabia o que queria Era passar todos os dias da minha vida Na companhia de quem sabia Todos os planos que eu tinha Todos os planos que eu tinha Porque eu tinha Quem não dá mais Eu não consigo Ainda não sei por que comigo O tempo vai passar Você vai se arrepender E eu vou me procurar Eu só não vou ceder Em tudo que sofri E tudo que sofri Que não sofra igual Porque a desilusão não foi mal Porque eu sabia o que queria Era passar todos os dias da minha vida Na companhia de quem sabia Todos os planos que eu tinha Eu sabia o que queria Era passar todos os dias da minha vida Na companhia de quem sabia Todos os planos que eu tinha Todos os planos que eu tinha O tempo vai passar Você vai se arrepender E vai me procurar Mas eu não vou ceder Em tudo que sofri Que não sofra igual Porque a desilusão não foi mal